Salve, galera do canal Abará Terrorista! Como é que vocês estão? Eu acredito que estejam muito bem! Estamos aqui hoje com a senhora Vida Leve! Olá, gente! Vamos fazer uma série de perguntas para vocês conhecerem um pouco mais ela. Sabemos que ela já está no processo do trabalho no meio digital já há algum tempo. E aí vamos trocar experiências, ela vai dar algumas dicas, ela vai falar do canal dela, do Instagram dela. Então, vamos ficar atentos e prestar bem atenção nesse momento ímpar, único, espetacular, com Vida Leve. Vamos para o vídeo! Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like e é isso, bora para o nosso vídeo! Obrigada pelo convite. Doutora, me fale sobre o seu nome todo. Meu nome é Joelma Araújo dos Santos, Araújo da minha mãe, Santos do meu pai. Natural? Eu cuido da Cunha. Legal! Qual é a sua profissão fora das câmeras? Bom, sou atendente e cozinheira. O que é que te levou a partir para as mídias sociais, passar a trabalhar como youtuber e blogueira ao mesmo tempo? Qual foi esse processo? Qual foi o estímulo, né? O que é que levou você a partir para esse novo desafio? Bom, como youtuber, eu tenho o intuito de passar para as pessoas como se viver com simplicidade. Eu falo um pouco de minimalismo, falei um pouco já sobre a minha vida pessoal lá, dou dicas de culinária também, já tenho um vídeo de receitinhas. E é basicamente isso. Com o Instagram, eu fiz o Vida Leve com o intuito de ajudar as pessoas, especificamente mulheres, para que elas tenham uma autoestima elevada e possam entender que emagrecer não é somente você só vai ser feliz magro ou magra. Não é basicamente isso. É entender que se amar primeiro e o emagrecimento é apenas consequência. E como você partiu para a ideia do minimalismo, né? Dentro da arquitetura, a gente fala que a gente tem o termo minimalista, que a gente fala o menos é mais. Exato. Então, parte desse princípio, quem criou para a gente esse termo o menos é mais, se eu não estiver enganado, depois eu boto aqui em cima. Foi o arquiteto Mies van der Rohe, que criou a Casa da Cascata lá nos Estados Unidos. Se não for ele, depois eu conserto ele. Então, eu não me considero uma pessoa totalmente minimalista. Porém, o minimalismo me ajudou demais na minha vida. Eu era uma pessoa muito acumuladora. Eu comprava muitas coisas. Eu não sabia administrar o meu dinheiro. Eu via prazer em gastar. E com o minimalismo, eu aprendi que menos é mais. E que ter poucas coisas para me cuidar, para me limpar, vai facilitar a minha vida. Vai sobrar mais tempo para me fazer o que realmente eu gosto. E coisas não são importantes. Ter muitas coisas. Ter poucas, porém de qualidade. É isso que o minimalismo prega. É você ter poucas coisas, porém de qualidade. E ter tempo para você. Para você fazer o que você gosta. O que realmente é importante. Eu li alguns livros e o que mais me chamou a atenção foi o essencialismo. Que ele fala muito, inclusive no minimalismo, até nos relacionamentos. É importante também você saber ser seletivo com as pessoas que têm ao seu redor. Dentro desse pensamento minimalista, desse conceito minimalista que você está passando, que leva para a sua vida, para situações amorosas também, talvez até amizades também. Eu percebi algumas coisas, já alguns detalhes na capa do seu canal do YouTube. É bem simples, até como o próprio nome é Simplicidade. Isso. Canal da Simplicidade. Então, ela traz essa simplicidade, essa questão do delicado para o canal dela no YouTube, a capa do YouTube dela. E ela traz algumas ideias também dentro do Insta, que eu acho que é o canal que ela mais trabalha. E eu consigo perceber que ela está lá mostrando a questão do exercício, é bom, a questão do amor, a alimentação. Agora, estamos numa parceria de consumir o chá da Maravilha da Terra. Eu perdi 17 quilos, ela já perdeu 5 quilos, estamos nessa batalha. Eu preciso perder muito mais, ela menos, muito menos que eu. Mas, e esse processo, agora refletindo na nossa saúde, no caso, você, com o uso da Maravilha da Terra. Esse B, agora já passou até para a segunda fase também, né? Eu estou na primeira ainda. Na primeira. E eu vi também no seu vídeo, eu fui buscar conteúdos lá nos seus canais, viu? De um chá que é para emagrecer e... como é o nome, então? O que chama desintoxicação, né? Não como é o termo, quando a pessoa está... Aqueles... foi de um chá, agora eu esqueci o termo do chá. Me perdoem, pessoal. Ela vai lembrar, ela sabe o que é. Eu vi hoje. Que eu postei hoje? Eu vi, não sei se foi hoje, mas eu vi hoje, falando desse chá que você preparou, né? Um tipo detox. Ou era o mesmo do USB? Não. É USB. Só que eu fiz de uma maneira diferente. Eu incremento, às vezes. Coloco um limãozinho, um hortelãzinho. Mas é basicamente USB mesmo. Que, inclusive, é... Não, é, gente. Eu falei, assim, no meu Insta, que eu iria entrar para a empresa Maravilhas da Terra. Porém, eu ia testar, vender algo que realmente eu visse resultado. E eu vi. Eu estou no segundo pacote da primeira fase e perdi 5 quilos. Lógico que a gente tem que se cuidar. É até um estímulo para a gente cuidar melhor de nós mesmos. Alimentação, atividade física. É um conjunto. Eu acho que é um conjunto. Você se cuidar, não adianta fazer uma coisa só. Geraldo mesmo, também está nessa luta, né, Geraldo? É batalha, é forte. Às vezes tem recaída. Não sei se você já teve. Muitas. É complicado para quem vem com uma questão de alimentação desregrada e você ter um controle. Eu acho que foi mais ou menos isso que você falou, da compulsividade que eu vi no vídeo. Lembrei, uma coisa puxou ou outra. E esse chá está dando certo para nós dois. Eu confesso, claro, como são objetivos e metas um pouco diferenciados, mas dentro dos nossos objetivos. Ele ajuda um pouco também na ansiedade. Eu achei que ele me ajudou bastante. A questão de ansiedade. E para você que sofre também com esse problema de ansiedade e compulsão alimentar. É um processo, gente. Eu acho que a dica que eu tenho para dar é paciência. Tenha paciência com você mesmo. Tenha amor com você mesmo. Se perdoe pelos momentos de recaída, porque vão ter. E é super normal. Esses momentos de recaída é importante para que você levante ainda mais forte. Voltando a nossa carreira, a sua carreira na área das redes sociais. Como eu falei, você trabalha um pouco mais, desenvolve mais o Instagram. Você acha um meio mais fácil de chegar às pessoas? Ou o canal também está tendo o mesmo resultado do que você imaginava? Ou você também não está dedicando tanto e não tem essa comparação? Na verdade, eu gosto muito do YouTube. Porém, eu não estou me dedicando por causa de tempo. Não tenho tempo. É muito corrido. E o Instagram é porque eu fiz mesmo para me motivar e motivar as pessoas a não desistirem de si próprio. Aí é um meio que eu tenho de me incentivar, aquele incentivo diário. A entrevista está sendo maravilhosa. Você sabe que a questão do YouTube, quanto mais demora, mais o pessoal não vê o filme, o vídeo até o final. É verdade. E a gente, quer queira, quer não, vive que a pessoa assista o vídeo do começo ao fim. Até por causa das visualizações. Não assistam, gente. A gente é legal. E eu, chegou aquele momento, o meu parceiro do canal, o Kaique Caju, ele fala que eu sou mendigo. Mas quem vive aqui tem que ser mendigo, sim. Vai lá no canal dela, na Simplicidade. Joio Maraújo, canal da Simplicidade. E no Insta? Joio Uma Vida Leve. Estamos lá. Todo dia, coladinho. Por que tem que ir até o canal dela? Porque ela passa informações. Não é só chegar, vou curtir, comentar, compartilhar, não. Porque ninguém vai entrar disso. Conteúdo de qualidade. As pessoas vão porque sabem que tem conteúdo. E no Abará Terrorista, nós trazemos várias coisas, várias informações. Entrevistas, esse aqui é o segundo talk show do Abará. Aqui no Reduto do Abará. É o segundo talk show. O primeiro já foi com a Dalgisa Rodrigues. Você vai ver o card dela por aqui. Agora com ela. Depois vai ter alguma... Ou ela me entrevistando, ou ela sozinha. Não sei como é que vai ser essa situação. Fora isso, nós temos... Comédia. Nós temos pegadinhas. Nós temos várias coisas. Inclusive um aumento de tristeza, um aumento de alegria. Então, é um canal muito interessante. Vida real. É muito interessante. Porque estamos numa pandemia. E quanto mais conteúdos tivermos online, com certeza a gente vai ajudar a não proliferar a questão dessa doença tão chata. Então, o nosso objetivo é levar tanto o canal dela, quanto o canal aqui do Abará. Estamos com essa preocupação com a sociedade. Então, um forte abraço a todos. Curta, compartilha, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa informar a cada um dos senhores todos os vídeos novos do canal. Um forte abraço a todos. Que vivamos mais leves.